Tá aberta a oportunidade pra você fazer parte do Cyberclass, ok? Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, desde lá, já há dois anos que eu venho desenvolvendo isso, e a gente tá criando um portal pra ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa pra gerar renda na internet, tudo. A gente vai falar de crescimento de audiência, de monetização de audiência, a gente vai falar de YouTube, de Instagram, de como ganhar mais inscritos, mais visualizações, como ganhar mais seguidor no Instagram, como monetizar, como fazer o funil de venda, técnicas de copywriting, ctrl-c, ctrl-v, estratégias de venda, a gente vai falar de gestão de tráfego, a gente vai falar de social media, tem tanta coisa aqui que eu poderia ficar falando sem parar. Já tem treinamentos prontos pra vocês assistirem, vão ter novos treinamentos entrando também, e vai ter muito material de apoio, vai ter PDF pra vocês acessarem, vão ter lives lá também mensalmente, ou seja, é um portal definitivo pra você que quer ganhar dinheiro. E eu sei que você se prepara com vários treinamentos na internet, e às vezes você deixa até passar uma oportunidade boa, porque ou é caro demais pra você naquele momento, ou porque você já tá fazendo alguns outros treinamentos, você quer, não tem tempo pra fazer aquele ali, enfim, então imagina um local onde você tenha sempre novos treinamentos entrando, de gente realmente graduada, de gente com autoridade, eu vou tá lá, eu sou um dos instrutores que vai tá lá pra passar conteúdo pra você, e a gente tá começando esse portal com a versão beta, ou seja, a gente vai tá fundando o portal junto com vocês, o feedback de vocês vai ajudar a gente a melhorar esse portal, justamente por isso, dessa condição especial, pra quem aproveitar agora, nessas 24 horas. Você pode assinar hoje com essa condição super especial. Então vamos lá, ao invés de você pagar 12 de 39, ou até mais, mais pra frente, você vai poder assinar agora, por só 12 de 29 reais. Assim, é muito barato pela quantidade de informação que você vai ter lá dentro, por todos os resultados que você vai ter lá dentro. Então toca no link agora, assina, não perde a sua oportunidade. Essa oportunidade é única, depois o valor vai aumentar, e quando aumentar o teu valor, vai ficar trancado, você vai garantir essa assinatura pra sempre. Na Cyberclass vai ter tudo o que você precisa pra gerar reloar. Você vai desenvolver, vai perfeiçoar suas habilidades que vão te permitir gerar renda, aqui na internet. Toca agora, garante essa oportunidade, porque realmente é uma coisa que não vai ter de novo. Os membros fundadores vão garantir um valor que nunca mais vai ser alterado. Fora isso, já tem curso, já tem treinamentos lá dentro pra vocês acessarem. Treinamentos esses que são vendidos separadamente, alguns por mil reais. Tem treinamento lá que é vendido por 997, ou seja, vocês vão ter acesso a tudo isso por só 29 reais mensais. Tá barato demais, toca no link agora, garante a sua vaga, porque essas 24 horas começaram e vão acabar. Já, já. Então, eu te vejo lá dentro. Gente, acho que é isso. Gente, 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 gente. Pera aí, calma, olha isso aqui. Não sou eu. É quem? É uma xingan kelly. Amanhã eu tô lá, hein? Vamos contar tudo. Amanhã eu tô, amanhã eu tô nesse mesmo lugar, gente. Não dá view pra hoje, dá view amanhã. Tchau, os dois. Tchau, os dois, tchau, os dois. Amigo, amei, arrasou. Olha até as tatuas. Olha, olha aqui, é de... Vocês viram juntos? Fala aqui, amigo. Já, já. Você fica aí, tá? Da inspiração dos dois. Oi, oi, gente, oi, gente. Oi, oi, oi. Literalmente igual, foi caríssimo, gente. Vai lá curtir, porque tem uma trabalheira pra achar igual. Outra coisa, ele já falou que amanhã... Oi, bicha, fala, bicha. Fala! Gente, desculpa, minha prima, Donatella Versace. Eu trouxe ela, minha prima, Donatella. É Versace, não é Versace. Maravilha, cadê a sobrancelha? O que é que tá demais, gente? Tá muito bom! A sobrancelha, a sobrancelha. Gente, tá muito bom! Meu Deus! Filma, filma o look, filma o look. O que é isso aí, Brasil? Olha isso! Arrasou! Gente, vocês estão perfeitos todos! A gente pode levar ela amanhã? Pode, pode levar! Amiga, eu tô falando pra você aí amanhã, junto com eles, não pode? Eu vou! Fechou! A história do shortinho todo. Que horas? Às 18 horas amanhã, pra você contar a história dos shorts. Eu não sei se a Donatella vai estar acordada. Do nada! Vamos amanhã! O negócio é de casal, o trisão. É um trisão, amigo, um trisão. Não, 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 não. Vocês dois, ela e o short. Dois casais. Olha aqui, você trouxe o short ou não? Você trouxe o short de volta? Não trouxe o short. O short tá trancado por mais nove dias, amiga. Mentira! O short tá dentro de um cubo, trancado. Amanhã eu vou levar o short ao vivo. Amanhã tem o short ao vivo no pote delas, dentro do cubo. Eu juro, o short tá em São Paulo. Mas ele está sob meu domínio ainda. Gente, não é possível! Eu vi que você colocou no cubo. Amiga, eu falei que o short amanhã vai lá no pote delas. Ele vai dentro do cubo. Só se eu quebrar ele na fuga. Eu vou roubar esse short, eu vou levar pra cá. Gente, vai, vai! Amanhã a gente espera vocês, então. Dezoito horas, gente, tá? Amanhã eles estarão lá. Esquece. Obrigada, viu? Obrigada, gente! Beijo! Até daqui a pouco! Achei que essa fantasia tá muito bom. Espera, tô. Maravilha, gente! Isso aí! Finalmente, hein? Finalmente! Cadê você? Tô esperando o meu convite. Mentira! Acabou! Tô esperando. Hoje eu vou causar pra ir lá no podcast da história. Pra ter história pra causar. Tá bom. Já já tava marcado. Teve que... Teve que... Teve que... Teve que... Pô, tá doido, faz isso pra gente. Mas eu vou causar hoje pra ter história pra contar. A gente vai filmar tudo, amor. Tudo. Vai tá tudo ao vivo aqui, tá? Manda um beijo. Manda um beijo. Beijo pra todo mundo. Gente, já segue ele lá. Isso aí. Essa cara... E aí? Tchau.